Nosso tema hoje no nosso Falando de Moda é o jeans. O jeans que é usado há décadas, que sofreu modificações, releituras. Ele surgiu da indústria de uniforme de operários e virou um item super fashionista. O jeans, ele traz uma pegada de glamour, de descontração. Ele cabe em muitos dos momentos, depende de como usá-lo. E é esse o nosso tema de hoje. E nós estamos na Coaching Ribeirão Preto com a supervisora Fernanda Teixeira para falar desse jeans, entender sobre tendências, cores, lavagens e toda essa coleção com 50% de desconto. É isso mesmo, a Coaching Ribeirão Preto com a grande promoção da virada de coleção tudo pela metade do preço. Vamos lá? Fernanda, o jeans que é essa peça, poderia dizer, atemporal? Com certeza. O jeans, ele é atemporal, ele vem em todas as nossas coleções e ele vai sofrendo algumas repaginações, como lavagem, modelagem. E falando um pouquinho em modelagem, o jeans da Coaching é o melhor jeans do Brasil porque ele veste perfeitamente no corpo brasileiro, tanto da mulher quanto do homem. Então a gente tem modelagens diferentes para vários tipos de corpos e também lavagens especiais. Para quem gosta de um jeans mais básico, por exemplo, como esse, mais reto, com uma lavagem escura, mas também tem para quem gosta de um jeans mais diferenciado, com uma lavagem mais especial, com esses detalhes que estão super na moda, super tendência, que mostra um pouco de pele. Então o jeans da Coaching, ele tem esse poder. Aqui você encontra o seu modelo ideal. E é interessante a gente falar dessa questão das modelagens, porque o jeans, ele virou essa peça fashionista, né, Fernanda? Exatamente. Você tem um jeans com um corte mais sequinho, mas de repente você encontra uma pantalona, que é uma peça super fashion. Super fashion, que as meninas têm gostado muito, inclusive, desse jeans mais soltinho, mais largo, né, para usar com uma t-shirt, com um cropped, mostrando um pouquinho de barriga. Então é um dos modelos mais usados ultimamente, inclusive, é a pantalona. Maravilhoso. E a gente vê aqui que tem várias lavagens. Aqui, por exemplo, na hora que a gente fala daquele jeans rasgado, esse jeans rasgado, né, não sei se é esse exatamente o nome que se dá, ele veio e nunca mais foi embora. Nunca mais foi embora, né? É um diferencial, é para aquela cliente que gosta mesmo de um jeans mais diferenciado, que quer fugir do básico, então ela opta por essa lavagem mais lavadinha, mais rasgada mesmo. Essa é a palavra, é o rasgadinho. Agora, Fernanda, um jeans como todos esses que você mostrou até aqui, a gente está falando aqui do jeans feminino, porque a Colt também tem o masculino, que a gente vai falar dele, entra na promoção, tem desconto? E depois vai chegar de novo? Como é que é isso? Pois é. Teoricamente, a gente nem precisaria dar desconto no nosso jeans, que é tão especial, que é uma peça temporal, como a gente disse. Porém, aqui na Colt Ribeirão, você consegue comprar o seu jeans com 50% de desconto. É só aqui na Colt Ribeirão. Olha isso, gente. Bom, já que é só na Colt Ribeirão, falamos para as meninas. Sim. Mas os meninos também têm vez. Sim, super têm vez os meninos. Os nossos jeans masculinos também são muito especiais. A gente tem os modelos mais básicos, como no feminino também, para aquele homem que é mais tradicional, que gosta de um jeans mais reto, mais escuro. Mas a gente também tem um modelo mais diferenciado, né? Para o cliente que gosta de uma lavagem diferente. Esse aqui, por exemplo, tem esses pruídos, né? Esses rasgados. Tem essa lavagem na coxa e também um pouquinho aqui na parte de trás. Então, para o cliente que é mais fashionista, que gosta de um jeans diferenciado, na Colt, ele também encontra. Os homens, eles adentraram o mudo da moda, né, Fernanda? A gente nota que é preciso, é necessário o tradicional, porque o tradicional jamais vai sair de moda, como a própria palavra diz. Agora, os homens, eles experimentaram, provaram da experiência de ter aquela roupa transada, aquela roupa diferente. E o jeans de vocês traz tudo isso? Sim, o nosso jeans, ele traz tudo isso. Ele traz uma lavagem diferente, ele traz uma modelagem diferente. Então, para quem não gosta daquele jeans tradicional, a gente também tem o jeans mais justo, com gancho mais baixo. Aqui na Colt, o homem e a mulher encontram o jeans perfeito para o seu tipo de corpo. É isso aí, Fernanda, adorei a sua presença, muito obrigada. E ficam aí todas essas dicas para você. E mais, só para você ter uma ideia. O jeans feminino como este, por exemplo, o preço de etiqueta dele era R$349,00. E agora, com 50% de desconto, sai por R$174,00. Um jeans maravilhoso, modelagem linda. E para os meninos, no masculino, esse jeans lindíssimo também, com a modelagem perfeita. O valor de etiqueta dele era R$269,00. Agora, com 50% de desconto, sai por R$134,50. Gente, vocês têm ideia? Olha esse jeans coach por R$134,50. É a hora de você trocar todos os seus jeans, todo o seu armário, levar coach para casa. Aqui, em Ribeirão Preto, na Colt Ribeirão, na rua João Penteado, 740. R$134,50.